Nós não temos saúde no interior do Estado. Nós temos a política da ambulância-terapia do hospital sobre quatro rodas. Uma auditoria recente do Ministério da Saúde constatou que o governo de Mato Grosso desvia R$ 55.223.000,00 por ano dos recursos da saúde. O governo de Mato Grosso é um daqueles estados que não cumpre os 12% que a Constituição estabelece. O governo de Mato Grosso vai completar oito anos, não construiu nenhum hospital regional do Estado. Os que estão aí foram feitos pelos governos Jaime e Dante. E não consegue o atual governo fazer funcionar os hospitais. Lá em Guiratinga comprou o hospital Santa Maria Bertilha e o mantém completamente abandonado. Aqui em Cuiabá comprou São Tomé, aqui em frente à Gazeta, e o modelo. Os dois estão há quase cinco anos fechados. O governo do Estado não pratica uma boa política de saúde. Acaba tudo isso sendo descarregado na capital, que tem um pronto-socorro, mas que é um pronto-socorro municipal. É um pronto-socorro de Cuiabá. Eu proponho a construção de seis novos hospitais regionais. Um em Cuiabá, Pangará da Serra, Juína, Poços da Seda, Alta Floresta e Confresa. Com os cinco hospitais regionais que existem. Mais seis, ficaremos com onze. Nós estaremos montando uma rede, uma infraestrutura médico-hospitalar no interior, impedindo que as pessoas desloquem até Cuiabá. Vai melhorar a saúde em Cuiabá e vai dar dignidade, vai dar tratamento correto às pessoas que precisam de saúde no interior do Estado de Mato Grosso.